Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo pro canal, amores, vim com novidades da Vavi Moda Fitness. Eles trabalham aqui com conjuntos fitness, fabricação própria. Eles trabalham com conjuntos, com modelinho, com bolso, que é isso que vocês estão vendo passar. Ele é com bolso na lateral, ele é um conjunto em suplex, cintura alta, costura reforçada e tem tamanho M e tem um tamanho G. Com um precinho maravilhoso de apenas R$ 25,00 o conjunto. Olha que maravilha, gente, R$ 25,00 o conjunto. Vai ter também esse outro modelo, que é o modelo de conjunto com faixa na lateral. Ele também é um conjunto em suplex, cintura alta, também todo com costuras reforçada e tem tamanho M e tem um tamanho G. Fica no valor de R$ 25,00 também esse outro modelinho, o conjunto. Gente, tá muito lindo, maravilhoso. Todos com costura reforçada, no suplex, suplex do bom. Mercadoria de qualidade, conjuntinho de apenas R$ 25,00. Olha que barato, gente, dá pra você lucrar muito, certo? E eles fazem envio através de excursões, transportadoras, vindo pro Modocente, certo? A partir de 10 peças, eles já enviam. A partir de 10 conjuntos, já tá fazendo sua entrega. Então, não fica fora, gente. Vem aqui pra Vavi Moda Fitness, WhatsApp de venda 819-8958-9750-819-9206-2375. E o estragan é arroba Vavi, a derline Moda Fitness. Então, meus amores, não perde mais tempo. Vem pra Vavi fazer seu pedido, estocar sua loja com conjuntos com valorzinho único de apenas R$ 25,00. Mercadoria de qualidade, com costura reforçada, todo no suplex, tem tamanho M, tem tamanho G. Tem dois modelos lindos, perfeitos, com variedades imensas de cores. Só você entrar em contato, fazer seu pedido e estocar sua loja. Já deixa seu likezinho, deixa seu comentário, compartilha com amigos, amigas, família, face, estragã e me acompanha lá no meu estragã. Gente, é arroba Face de Pernambuco, Betânia Lima e chama Rumos aos 4K. Conto com a sua presença lá também, tá bom? Tchau!